Primeiro, gente, respeitem as pessoas mais velhas. Chega a ser ridículo ter que falar isso, mas é necessário. É necessário. Respeito para as pessoas mais velhas é algo saudável, educativo e muito bom para vocês no futuro. Porque a gente abre caminhos para vocês trilharem. Vocês não têm emprego agora, mas os mais velhos também não têm emprego. Não é só vocês que não têm emprego. Se juntem com os mais velhos. Observem, peçam conselhos. Tentem fazer as coisas certinhas no sentido de que vocês vão ter alguém por trás. O mais velho ajuda o mais jovem. Assim como o mais jovem, vocês não têm noção de como vocês ajudam nós, mais velhos. Vocês não têm noção de que vocês são bárbaros para nós. Então, acho que tem que haver um respeito entre o jovem para o velho e o velho para o jovem. Isso daria, sei lá como é que eu vou dizer para vocês, daria muito resultado. A sociedade sairia ganhando muito com isso. Então, gente, é difícil a vida? Muito difícil. Mas a gente tem que seguir em frente e outra coisa. Vamos empreender. Vocês têm tudo fresquinho na cabeça. Vamos empreender. Faca e o queijo na mão, né? Faca e o queijo na mão. É só querer. E não desistam. Não vocês vão escutar muito. Muito, 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 muito. Mas a gente tem que ter na cabeça o seguinte. A vida é 100%. 50% é não. Vai atrás dos outros 50% que é sim. Olha, sensacional. Tchau. 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 Tchau, tchau.